Música Fala galera, aqui Banda Cosmo Express e olha, nós temos um recadinho especial pra você, se liga aí! Isso mesmo, curta agora no canal do Youtube do nosso amigo Luiz Roça, um grande incentivador das bandas do Sul. E o Cosmo Express, claro, também está no canal do nosso amigo Luiz Roça. Valeu gente! E o Cosmo Express, claro, também está no canal do nosso amigo Luiz Roça. E o Cosmo Express, claro, também está no canal do nosso amigo Luiz Roça. E o Cosmo Express, claro, também está no canal do nosso amigo Luiz Roça. Música Música Você não tem um dia pra cá Lembrando de mais o seu modo de ser Eu e uma tristeza melhor Fazer vida melhor Eu não vou perceber E se você já não me abre Nove dias pra tua cor E eu já não quero surpresas Na última hora Uma hora Se existe amor Vem pra mim E me dizer o fim de solteiro Se existe amor Pega em minha mão E me dizer que alguém me quer Eu não vou conversar com você Procurando saber Por que nunca eu te queria Sem parar com a sua mente Acabar esse amor de você Desde você pra mim E sei que o amor é igual O tempo que voa Se não me quero bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se existe amor Por alguém que vem pra mim E me dizer o fim de solteiro Se existe amor Pega em minha mão E me dizer o fim de solteiro Nas bancadas que já dei A pior foi te perder A pior foi te perder E meu dia foi doer E quando fui me agradecer Não desejo pra ninguém Não desejo pra ninguém Nem o que eu Sei que o fim de solteiro Estou aqui Desenhece de aí Se quiser vontade De falar sim Não sei só de você Você é a sorte Não desejo pra ninguém 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 Pra te esquecer, pra ver pela cidade, preparou o seu mundo Mas em todas as coisas, só via você Eu gosto de sair de cigarro, mas não vai se perder Eu vi as suas horas, vou começar a chorar Eu sou superiores, irmãos e irmãos Por isso tem ninguém, só vai te dar Rapam, rapam, rapam o fome Eu só tenho, só tenho, tem, nunca boi Rapam, rapam, rapam o fome Que é que vai me perdoar Rapam, rapam, rapam o fome Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.